Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? E tipo, postar no Youtube, sabe? Cara, na moral Eu vou fazer um dia, sério Vai ser muito massa Eita massa Beleza, abriu aqui Os bôos maiorzão, tá vendo? Seria legal, mano Seria legal pra fazer um baúzinho assim Pra guardar as coisas e tal Vamos só verificar aqui como é que tá as coisas Vamos usar aqui o noclip Pra gente ver como é que tá as paradas Como é que é as paradas, pra falar a verdade, né? A gente não tem nada aparentemente Que esteja escondido, ou temos? Deixa eu ver aqui Aparentemente a gente não tem nada que esteja escondido O jogo só Deixou uma parada Só aquilo ali mesmo Interessante Diferente, né? Vamos cair aqui Vamos lá Vamos voltar Essa parada bugada aí Ei, Harry! Aqui! Vamos descer aqui devagarinho Como eu disse pra vocês Esse aqui vai ser o que vai faltar, né? Que a gente vai precisar comprar depois Aqui tem esse ali Por aí que eu tô ligado Alô, Romano Umbigo Aí, pronto Abriu aqui Infelizmente é uma coisa que a gente tem que fazer Pelo jogo ser antigo e ser meio bugado nessa questão Por enquanto a gente teve que fazer acho que isso umas duas vezes só Essa vez e a primeira vez foi no desafio do Rony Que é apresentado aqueles bichinhos, né? E, cara É meio foda isso, sabe? É meio chato Mas só limita no FPS pra isso parar Acho que talvez aqui nas configurações tenha Não, não tem Iluminação dinâmica Se tivesse o... V-Sync nisso aqui Daria pra colocar Mas não tem Vamos lá Esses bichos do inferno aqui Só eu, né? Rony e Hermione me deixando sozinho como sempre Trip! Ih, nem matou ninguém Matei um só Lendário Lendário Double kill Triple kill Triple kill Quadra kill Mais um, mais um Vem Pode vim, pode vim Vai, lança a bombinha aí, seus... Seus vacilão Penta kill Caramba, derrubou duas vezes ali Depulso Depulso Alô, robô Só tem... Nossa, que delícia, velho Tanto bolinho de caldeirão, cara Beleza Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa secreta Aparentemente não, é só isso aqui Legal, porque eles fazem isso aqui desse jeito, cara Massa, massa Vamos lá Vamos para o próximo agora Aqui já foi tudo pego, né? Certo, ok Harry, vem aqui Depulso Me obrigue, sua desgraça Vamos lá Biblo Abriu Abriu Que é de boa Ó, essa aqui é outra arca que eu... Que eu queria falar pra vocês, ó É outra arca, ó Tipo, dentro, todo vermelhinho bonito Por fora, todo douradão, tá ligado? Olha só Tipo, não precisa ser de metal, pode ser tipo, de plástico, talvez Talvez Ou qualquer outra coisa que fica parecido com metal, tá ligado? Mas, cara, olha só que bonito Latão, talvez Seja parecido com esse aqui, cara Olha que bonito, velho Na moral É legal Quero muito fazer uma dessa aqui, cara Muito massa Seria muito legal Vamos por o próximo O próximo acho que é... Acho que está trancada Por enquanto Por enquanto Por enquanto Sempre tive... Sempre fiquei na... Na esperança de aquilo ali abrir algum dia, mas nunca abre E quando tu vai ver Não tem nada Uh, na verdade pode ter alguma coisa aqui dentro, sim Olha só Tem um pedaço de corrente de outro lugar Ali a gente já foi Nossa, tem coisa lá A gente vai lá depois Aqui em cima também não tem nada Ah A gente vai lá depois Aqui em cima Aqui em cima também não tem Aqui em cima também não tem Tudo bem, não tem problema Aqui tem, se eu não me engano Tá pra cá eu acho Desculpe! Quase gastado! Nem precisei dar o TAB, foi direto. Desculpe! 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 Olha lá, um Quadra-Kill aqui ! Quadra-Kill Eita! Cantei errado! Tenta Kill! Quase bichinho chato! Vai pra lá. Sim! Vou pegar o sapinho de chocolate. Vou pegar isso aqui. E isso aqui embaixo. Só deixa eu fazer um teste aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que tem aqui. Tem esse bichinho ali. O que tem mais aqui? Nada, eu acho, né? Que nem os outros, isso aqui não vai ter muita coisa. Mas é interessante que eles não colocam nada ali. O que é legal é que isso aqui abriu direto. Não precisa nem fazer nada. Aqui. A gente tem alguma coisa pra fazer. Acredito eu que não. É como eu pensei. Tem esse aqui do livro que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos primeiro terminar de pegar os negócios aqui. Dirigível. Esse aqui nem precisa mais dar auto-stabe. Ele vai sozinho agora. Ele vai sozinho agora. Ele vai sozinho agora. Ele vai sozinho agora. Ou seja, instruindo agora. Isso aí que... Ele vai sozinho agora. Vem lá. Falei, vamo lá. Uma coisa invisível bugada ali. Que delícia. Eu adoro esses caldeirãozinhos, velho. Eu amo de muito esses caldeirãozinhos. Bolinho de caldeirão. Outra coisa que a galera podia fazer, né? Podia fazer um docinho de abóbora igual a isso aqui. E bolinho de caldeirão igual a isso aqui também. Tempo tem esse psoe que gosta de fazer coisas de jogos. Tempo tem que dar uma olhada nos jogos antigos, cara. É isso aí. Tem muita coisa interessante nos jogos antigos que dá pra fazer, cara. Coisas tipo como... Vou dar um exemplo aqui. Como esses caldeirãozinhos aqui não precisa fazer, sabe? Talvez fazer uns minizinhos assim, pra ficar bonito assim. Uns pequenininhos, não um grandão assim. Ou tipo um tamanho médio assim, pra poder botar em casa como coisa. Mas as arcas devem ser um tamanzinho legal, sabe? Tipo um tamanho médio. Aqui embaixo não vai ter nada. Ei, Harry! Aqui! Só me dá aqui da minha amiga. Não sei! Eu vim aqui? Não vim aqui. Alô, Rubão! 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 Ok, o baú estava bugado por causa do FPS. Tem problema. Vamos descer aqui a escada. Tem um parça vendendo umas paradas esquisitas ali. Certamente. Harry! Vem aqui! E aqui tem duas entradas. Saúde! Certamente. Vou salvar o jogo aqui, já que não sei o que ele está pedindo. Ah, tá. Pony e Hermione, como sempre, jumpers, né? Eu tinha três cachorros, certo? Antigamente. Ele seguia minha mãe para qualquer lugar que ela fosse. Minha irmã uma vez abatizou os cachorros de zoeira assim. E Rony, Hermione e Harry. Ou Rony e Hermione. Porque os cachorros ficavam seguindo ela igual no jogo, tá ligado? Aqui vai vir aqueles... Já sabia disso. Rictusei! 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 Ai! Agora sim! Era isso que ele ia fazer. Iiii! Bora! Vamos lá! Vamos voltar! Tá de sacanagem comigo, né? Como é que eu saio daqui? Vou ter que atravessar o bagulho aqui porque o negócio não me deixou eu sair. Certamente! Certamente! Ele quis abrir! Aqui a gente dá um... Saúde! Foi! Salvar o jogo aqui. Fale! Alô, bum Sonic! Alo, bum Sonic! Rictusei! Ancient! Lictusei! Gosto do Lumens! Vai, mano! Gosto do Lumens, assim dá pra abrir tudo cantinho. Nossa, foi ir direto, né? Ok. Meio bugado isso aqui, mas tudo bem. Mais uma figurinha. Ok. Sem problemas. Vamos falar com esse parça aqui. E aí, cara, tudo bem? Você coleciona cartas? Tem uma rara para vender. Coleciono? Abóbora? Que suave. Bom, Harry. Vejo você depois. Tenho algumas cartas de colecionador para vender. Se estiver interessado. Vou comprar todas as cartas dele aqui. Certo. Vou comprar uma carta de colecionador? O Rony aqui do meu lado. Ótimo, eu compro. Comprei aqui, galera, algumas cartas. Eu vou voltar agora. Vou lá comprar o negócio do Fred e George. E eu vou terminar esse vídeo por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, que provavelmente talvez seja o último. A gente vai terminar de comprar todas as cartas, certo? Falta algumas ainda. Essa aqui falta bastante. Falta... Acho que tem só uma dessa aqui, talvez. E essa aqui tem algumas daí. Não tenho certeza. Mas a gente tem quase todas já. Olha aqui. Temos essa aqui. Temos todas dessa aqui. Dessa aqui. Dessa aqui. E dessa. BALTRACAL BALTRACAL Lesma LULA G-MANTICUER Trás Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo. E não se esqueçam que depois que a série terminar vai ter uma... Que vai ter um vídeo exclusivo, um ou dois vídeos exclusivos bugando o jogo, indo nesses lugares que a gente não pode acessar. Valeu, eu tô prasmovicio.